Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Aprendiz na Cozinha. Eu sou a Cris e meu ajudante é o Lucas. Hoje nós estamos trazendo para vocês aqui um prato nordestino, um prato muito gostoso, um prato completo, feijão fava misturado com arroz. Os nordestinos aqui conhecem, é bem comum esse feijãozinho aqui que a gente utiliza. E esse prato, gente, é como se fosse um risoto nordestino. É muito bom, muito saboroso, uma maravilha. Acompanhe comigo o vídeo, o passo a passo e se vocês tiverem a oportunidade de fazer esse feijão com arroz misturado, queijo coalho, carne do sol, uma maravilha. Vocês não vão se arrepender, eu garanto que não vão se arrepender. E se vocês gostam dessas receitinhas que eu posto aqui, eu peço a vocês que deixe o seu like e se inscreva aí para me ajudar a crescer o canal. E sem mais delongas, vamos à receita. Me acompanhe aqui no passo a passo. Olha pessoal, para quem não conhece o feijão fava, é esse feijãozinho aqui. Ele é assim mesmo, bem diversificado. Tem vários tamanhos, várias cores, né? Às vezes na mesma base do feijão, a gente acha vários tipos de feijão, várias cores diferentes. Mas o sabor é o mesmo. Olha só, que coisa mais linda é esse feijão. Olha só, tem eles pintadinhos de lilás, tem eles pintadinhos de preto. Olha só que coisa bem diferente. E é lindo demais. Muito bonito esse feijão. Olha as cores coisas desses feijões, gente. Tudo no mesmo pé. Como é que pode, né? A gente colher no mesmo pé e tem tantas variedades assim, formatos e cores. Esse é o feijão fava. Então nós vamos agora lavar, higienizar e colocar para cozinhar. Porque nós vamos ferventar alguns feijõezinhos desse. Pode ser que amargo. Então a gente ferventa para tirar o amargo do feijão fava. Então, gente, aqui eu tenho meio litro de feijão fava. Vou colocar aqui na panela. Já lavei, já higienizei, já escolhi o feijão, né? Já tirei o feijãozinho ruim. Agora eu vou colocar água e deixar ferver. Esse feijão, ele molinho, cozinha rapidinho. Não pode deixar ferver muito tempo. Também vou colocar sal. Já vou acrescentar o sal aqui junto. Então, pessoal, já desliguei aqui o fogo. Meu feijão já está al dente. Já comecei a escorrer aqui e lembrei de mostrar para vocês. Mas aqui eu vou lavar novamente esse feijão e reservar. Já estou aqui com a carne de sol na panela para ferventar, para dessalgar, para garantir que não vai estar muito salgada. Depois que ferventar aqui, eu vou escorrer, lavar e vamos fritar. Enquanto isso, vamos fritar o bacon ou bacon ou tocinho. Como eu não tenho tocinho, vou estar utilizando o bacon. Cortei aqui pequenininho. Ele vai fritar bem rápido e aí é o tempo que a carne ferventa, escorro e vou fritar a carne junto com o bacon. A fava já está aqui. Também já lavei três xícaras de arroz, arroz agulhinha. Também coloquei aqui pimenta biquinho. A carne já ferventou, já escorri. Eu coloquei outra água porque estava um pouco salgado. Vou deixar ferver mais um pouquinho em outra água e escorrer. Agora já coloquei a carne aqui junto com o bacon. Vou deixar dar uma fritadinha. Enquanto ela frita um pouco, eu vou cortar linguiça. Eu vou estar utilizando josefina. Vou estar utilizando aqui dois gomos de linguiça josefina. Agora vamos acrescentar aqui os outros temperos. Eu piquei aqui uma cebola, a cebola média e também alho poró. Vamos refogar tudo junto aqui, junto com a carne, o bacon e a linguiça. E para ficar mais nutritivo, também ralei uma cenoura grande e vou refogar aqui. A cenoura é opcional. Se não querer, não precisa colocar. Vou acrescentar agora o feijão já pré-cozido. Também já vou misturar aqui, já vou trazer também aqui o arroz. O arroz com a pimenta biquinho. Se você querer substituir a pimenta biquinho por pimenta de cheiro ou pimentão, fica aí a seu critério. Eu adoro essa pimenta biquinho. Muito gostoso. O sabor de pimenta, mas não arde. Então, não tem problema para servir esse prato para criança, porque ela não arde. Já vou também acrescentar aqui a água fervendo, porque aí acelera o processo do cozimento e já está tudo quente, aí não esfria. Então, a água fervendo. Eu vou colocar a água aqui, gente, até cobrir. Mexemos aqui e vamos deixar cozinhar. Eu vou tampar a panela, deixar a panela semi-tampada e deixar cozinhar. Voltei aqui. Olha só. Já ferveu bastante, a água já secou um pouco. Agora aqui é só deixar secar. Porém, nesse ponto aqui, vocês experimentam e acertam o sal, porque aqui fica fácil de agregar o sal a todos os ingredientes. Com a panela semi-tampada e deixar secar. Olha, pessoal. Voltei aqui. Já secou, né? Agora eu vou acrescentar o queijo. Estou utilizando 400 gramas de queijo mussarela. Ideal seria queijo coalho. Como aqui onde eu moro, a cidade é pequena. Na verdade, é um distrito. Não encontrei queijo coalho. Então, vamos utilizar queijo mussarela. O arroz está bem quente. Acabei de desligar o fogo. Porém, ele não está bem sequinho. Ele ainda tem um pouquinho de umidade. Aí, eu vou misturar aqui o queijo mussarela. Como ele está bem quente, o queijo vai ficar derretendo aqui no meio. Vai ficar bem aquele puxa. E agora é só finalizar. Vou finalizar com cebolinha verde. O costume que nós temos aqui é utilizar a cebolinha verde. Mas, se você prefere o cheiro verde, né? Coentro, cebolinha, salsa. Aí, fica a sua escolha. Mas, aqui na nossa receita, é a cebolinha verde. Já servi aqui um prato para vocês verem. Que coisa mais linda, gente. Muito saborosa também. Se vocês pudessem sentir esse cheiro. Gente, é a comida nordestina que eu mais amo fazer aqui em casa. Muito boa mesmo. Espero que vocês gostem aqui da minha dica. E façam aí. E comente aqui embaixo que eu vou responder todo mundo com carinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Gratidão a todos os inscritos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.